O governo federal conseguiu economizar nas contas projetadas para 2013. Hoje em Brasília, o Ministério da Fazenda considerou o resultado positivo para a economia nacional e evitou fazer projeções sobre o superávit primário para este ano. Mas há quem se mostre cauteloso com os números divulgados. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que a economia para pagamento da dívida pública foi de R$ 75 bilhões, acima da última meta, que era de R$ 73 bilhões. O ministro adiantou o anúncio para, segundo ele, acalmar o mercado. Ele também justificou o aumento do imposto sobre operações financeiras para conter o gasto de brasileiros fora do país. Os gastos lá fora estão muito altos, são R$ 23 bilhões no ano de 2013. Então nós estamos colocando um tributo que tem um objetivo regulatório, ou seja, evitar exageros. A meta de superávit primário para 2013, originalmente, passava dos R$ 100 bilhões. Mas ela foi revista pelo governo, que decidiu abater gastos do programa de aceleração do crescimento. O Planalto também deixou de receber por conta das desonerações fiscais feitas no ano passado e deixou de compensar o que faltou nas metas fiscais de estados e municípios. Para este especialista, o problema é a credibilidade. Credibilidade é um fator muito importante. O mercado precisa acreditar nas medidas do governo. Os empresários precisam acreditar no planejamento que eles estão fazendo para que eles possam investir com mais tranquilidade. Mas o governo tem que fazer a sua parte. E fazer a sua parte o que é? É fazer as medidas planejadas, anunciar isso com antecedência e dentro de uma linha que seja coerente com aquilo que o mercado espera também para visar um resultado de longo prazo. Apesar de as afirmações do governo apontarem para um bom cenário, especialistas e o próprio mercado desconfiam e prevêem um contexto menos otimista. Isso porque para muitos, nem tudo são flores. Há críticas sobre as contas públicas por conta do fraco desempenho das receitas e aumento do gasto. No cenário internacional, os países estão diminuindo os juros. Já o Brasil está aumentando as taxas para conter a inflação. Uma revista estrangeira especializada em economia publicou em 2009 uma edição que elogiava o desempenho econômico do Brasil e dizia na capa que o Brasil decolava. Já em 2013, a mesma revista dizia Será que o Brasil estragou tudo? Além disso, a diferença entre exportações e importações de 2013 foi a menor desde o ano 2000. 2014 será ano eleitoral e também da Copa do Mundo. Por isso, especialistas acreditam que o governo terá pouca margem para cortar gastos. Para eles, a meta de superávit primário para este ano é pouco realista. Um período de cautela na economia.